Olá amiga e amigo que acompanha o nosso canal eu vou mostrar para vocês hoje qual o motivo de quando você vai fazer os cortes nesse cortador de cerâmica que é o cortador reto às vezes esse corte fica um lado da cerâmica maior e o outro lado menor e também porque quando você vai fazer um recorte ele fica aqui ó mais fundo fica com a barriga aqui certo? porque é que isso acontece? nesse vídeo eu vou estar falando para vocês passo a passo e como você fazer para evitar que aconteça isso com o seu recorte beleza? então antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscrevesse para que você acompanhe todos os nossos vídeos nós temos hoje mais de 400 vídeos aí falando toda a parte da obra então eu queria muito que você começasse a assistir o nosso canal se caso você gostar do nosso conteúdo você se inscreve aí no nosso canal que é para toda vez que eu postar um vídeo você ficar sabendo e aí você assiste também ok? lembrando que quando você deixa o like, o joinha aí embaixo nosso vídeo passa a ser recomendado para outras pessoas também então vamos lá então aqui ó eu vou mostrar para você porque isso acontece essa parte aqui ó essa base em alguns casos essa base aqui ela está com o parafuso que fica aqui embaixo um desses parafusos aqui pode estar folgado então se um desses parafusos estiver folgado vai acontecer isso aqui ó ó está vendo que está se movimentando aqui então isso aqui é uma das causas quando você coloca o piso aqui ó que vai forçar para cortar você está empurrando a peça para frente então o que é que vai acontecer ela vai empurrar isso aqui também tirando ele de esquadro ou até mesmo ele pode estar firme com o parafuso apertado mas ele já pode estar firme fora de esquadro então o que é que você vai ter que fazer para regular você vai pegar aqui ó deixa faceando essa parte aqui e faceando essa parte aqui de trás também aqui ó e aí você vai conseguir saber se o seu cortador ele está com algum alguma folga ou não certo se tiver o que é que você vai fazer você vai puxar aqui para frente ó e vai apertar do jeito que esse está aqui agora eu já não tenho mais esse problema o corte que eu fizer a largura que der aqui vai dar na parte de trás certo isso aqui é importante tem muita gente que não sabe então aqui atrás já que eu regulei já está em esquadro eu vou aqui ó e aperto certo pronto apertei aqui meu cortador ele já pode ser usado porque está em esquadro certo então sempre pega o esquadro daqui dessa lateral ó aqui na lateral está igual está faceando está encostando aqui em cima então seu cortador ele está em esquadro isso acontece às vezes até com o cortador novo certo quando eu comprei um uma vez ele veio com esse problema e aí eu resolvi porque eu já sabia desse macete certo agora porque é que quando você faz o corte aqui quando você faz o corte esse meio aqui um lado do piso fica com a barriga para dentro o outro fica com a barriga para fora porque isso acontece porque quando você vai fazer o corte o que é que você faz você força e quando você força aqui ó você vê que essa base ela levanta aqui ó está vendo e a partir de que essa base levanta ela também vai um pouco para o lado certo mas ela não vai para o lado toda por que porque aqui nesse começo a cabeça aqui é presa e aqui atrás aqui atrás ó também então se aqui é preso e aqui é preso a parte que está mais flexível é o meio então ela vai fazer essa curva aqui ó o ferro esses dois ferros eles vêm junto para um lado ou para o outro e aí aqui nesse meio não vem que é justamente onde você começa o corte e onde você termina então as cabeças ele não vai conseguir sair certo não vai sair do lugar mas o meio aqui pode sair então por esse motivo fica o corte com a barriga certo e no último dos casos também pode ser que essa parte aqui ó esteja estragada com muita folga se tiver com muita folga aqui também essas peças aqui vai ter que ser trocada ou então você conseguir aí um outro cortador certo mas tem pessoas aí que mesmo no cortador novo quando vai fazer o corte fica com uma barriga é justamente por causa disso porque quando você aperta aqui você vai levantando apertando muito e quando chega aqui essa base aqui ó ela se movimenta da forma que ela se movimenta para cima ela também vai para o lado então acontece isso beleza então é isso aí acontece de você às vezes cortar errado por causa disso outra coisa sempre quando for fazer um corte corta aqui de leve certo corta aqui de leve porque aqui não precisa de força para você cortar o piso certo basta um único risco pequenininho só precisa passar uma vez passou uma vez um único risco faz com que essas peças aqui elas se separem aonde você quer não precisa estar passando várias vezes já tem vídeo nosso aí falando sobre isso ok então é isso aí espero que você tenha gostado dessa dica se gostou deixa seu like compartilha com seus amigos aí esse vídeo nas suas redes sociais que é muito importante para o crescimento aí do nosso canal valeu forte abraço fica na paz tchau 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 tchau